Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal Furi Guri, aqui é o canal de pretos e de viagens. E eu sou a Angie e o tema de hoje é um pouco de quadrozinho, digamos assim, né? Teriam razões para viajar antes de casar. A gente sabe aí que tem muita preta quando a gente tá namorando e se a gente tem dúvida se a coisa vai pra frente. Mas eu acredito que se eu falar sozinha sobre isso não é um assunto muito bom. É verdade. Não tem que falar sozinha aí. Já deve ter visto o Jean num vídeo anterior, só que ele sem barba. Era muito esquisito. É, vem de Uruguai, do Peru, etc. Então a gente viajou já bastante sozinho. Sozinho não. Sozinho junto. Sozinho eu acho que só penso numa viagem só de barbatos. Então, como vocês sabem, eu sou o Ventureiro do Paná e ele é aqui da Serra Garruxa. Então pra gente ser namorado tem que viajar, né? Que coisa horrível. Eu faço um negócio de dirigir também, então só tem 500 quilômetros. E daí a gente já viajou pro Peru, pro Uruguai, pro Chile, pra Bolívia e passando antes lá na Colômbia, né? Já são cinco caras aí e a maioria mochilão, né? E viaja antes de carro. Então a gente já tem uma experiência junto com outra pra falar o que é bom viajar antes de casar. Apesar que se quiser, você pode viajar bastante sozinho antes do casamento, mas a gente tá melhor, né? Ah, a gente tá melhor, é? Viajar é ficar 24 horas direto, assim, com a pessoa passando estresse, passando fome, passando frio, passando perrengue financeiro. Também aí você já vê quem é mão de vaca, quem não é mão de vaca, quem tem paciência, quem aguenta bem lidar com a visão e quem, né? Situações, assim, que são fora da zona de conforto, que no fim é o casamento. Se conseguir lidar com uma pessoa numa viagem longa, você vai conseguir lidar com ela no dia a dia em casa. Isso é verdade. A nossa primeira viagem, a do Uruguai, ela até foi meio tranquila, porque foram cinco dias, tínhamos mais três amigos juntos. Foi super de boa, assim, a gente não teve nenhum estresse. Já a do Peru foi tão pouco mais complicada, teve mais estresse. Foram mais dias, né? Foram mais dias. Foram mais dias. Como a Angela não tem paciência, às vezes... Ah, fazendo... Não sei, a gente conseguiu fechar bem, por exemplo, quando ela fazia as aquarelas, ela ia batendo umas fotos. Vai tentando organizar a vida, aliás. Um pouco. Então, são situações que podem passar no casamento, então, antes de você sobreviver, antes de dar certo esse negócio, ó, vai. Vamos lá. A primeira razão é porque a gente vê o pior lado da pessoa. O lado de alguém brava, o lado de alguém chorona, o lado... Two thousand years later. Difícil de lidar várias vezes. Queimosa! Ele é alemão, né? Ele é alemão, né? Ele tem um aluno que tem que fazer. Ele é alemão. Ele é a pessoa mais susta e mais paciente. Pra não aguentar, não seria fácil. É claro que tem as partes boas também, só que as partes ruins são as que mais demarcam. E aí, você vai ver se você realmente tem umas qualidades pra superar o drama da outra pessoa. Porque, por exemplo, eu tenho muita paciência pra lidar comigo e eu já tenho muito pouca paciência. Eu tenho muito orgulho. Com nada. Com nada. Com nada. Eu começo a ficar sem paciência quando eu começo a dar muito perrengue e a gente não consegue resolver. Aí, por exemplo, tem um problema por causa de alguma agência, alguma coisa assim, e os caras tão meio que nem aí. Aí, eu começo a perder a paciência mesmo e... É, no Chile. Nossa, no Chile. No Chile. Você quer fazer todos os trechos no Chile? Clica aqui, ó. Ótimo. E a segunda razão é que a gente cria memórias de viagem. Memórias boas. Memórias que solam as duas, vamos nos lembrar, né? E a terceira razão é pra ver se o negócio realmente vai pra frente. Se você tá em dúvida do seu relacionamento aí, se você acha que talvez não vá muito pra frente, mas ainda gosta bastante da pessoa, eu sugiro que você vá viajar com ela pra ver o que realmente vai dar certo. Ou mesmo que tu não tenha dúvida, que tu acha que a pessoa é o amor da tua vida, assim, nesse tipo de situação, principalmente no Chile, uma situação um pouquinho mais extrema, tu vai conhecer a pessoa muito melhor. Uma viagem assim de 20 dias pra mais, tu vai conhecer a pessoa muito bem. Temos conhecidos assim que, nossa, melhores amigas fizeram uma viagem junto e no segundo dia não queriam mais se olhar no carro, sabe? Então, uma viagem fácil de conhecer a pessoa. Ou seja, ela pode ser uma viagem extremamente legal, muito amor, muita alegria, ou vai ser Eu vou ter no carro, eu vou ter no carro, eu vou ter no carro Vocês vão acabar crescendo juntos, vão aumentar esses laços de relacionamento, vai ter mais amor e blá 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 blá, menini. Mas no fim, se não der certo, paciência, né? Porque deve ter algum perdido, uma perdida por aí, que vai gostar de você e vai dar certo. É até bom que nossos relacionamentos anteriores não deram certo, porque, né, gente? Então é melhor prevenir do que remediar, né, galera? Já evita as tretas. Bem, e se você consegue amar a pessoa e respeitar ela acima dessas imperfeições, é bem capaz que os relacionamentos de vocês dê certo e precisar pra frente. Então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você quer mais temas assim de casalzinho, comenta aí no vídeo. A gente vai acabar fazendo mais, né? Porque a gente vai acabar morando juntos. A gente que já casou e já tem alguns propósitos dessa vida, que serão spoilers... Não, não vou dar spoilers, na verdade. Aconteceu por uns 3, 4 meses. Vocês ficaram sabendo que ficaram super felizes. E não sai do joinha, também deixa aí o seu like. Não, não. Se inscreve no canal. Dá um joinha, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixa o sininho e chama os amigos. Isso aí. Chama os amigos, chama a família, chama o gato, o periquito, todo mundo. Tchau, galera. Falou. Valeu.